Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês como a gente fez para resolver aqui o vazamento no lacre do bloco do motor, aqui é o Ford Ka, então a gente limpou aqui a área onde a gente vai colar um Durepox, a gente não vai trocar essa peça, vamos colocar um Durepox, então a gente limpou com bombril e passamos também gasolina para limpar bem e vamos preparar um Durepox para colocar sob esse vazamento, essa é uma forma rápida de resolver o problema, se você estiver na estrada também, o Durepox tem uma secagem até rápida, dentro de mais ou menos uma hora você já pode ligar o carro, então vou mostrar para vocês como ficou, ficou desta forma, como vocês veem, ficou um tampão de Durepox, eu não retirei a latinha que faz o lacre, eu mantive ela ali e apenas tampei com Durepox, a área total deste lacre, então pessoal gostou do vídeo, deixe um like para a gente, se inscreva no canal que temos bastante novidades de veículos e outras curiosidades também em nosso canal, beleza? Valeu!